Da mesma maneira que eu terminei o ano passado, vai começar bem, porque esse ano eu vou brigar por uma porção de titular. O ano passado, nos primeiros seis meses, foi meio difícil para mim a adaptação, mas depois deu para jogar bem. Então, dessa maneira, o Abel já passou. Aquele que ia apresentar melhor futebol vai estar jogando, independente de nome, de experiência. Mas isso é bom para dar incentivo para a garotada também que está subindo, dar mais confiança. Quem tem ganho é só o Fluminense, porque aqueles que vão estar dentro de campo vai ser o melhor que eles estiverem no momento.